Música Feira Brasil Game Show realizada no Expo Center Norte na Zona Norte da Catal está com os ingressos esgotados Segundo os organizadores todos os 100 mil ingressos disponíveis foram vendidos E entradas adicionais não serão comercializadas Antem quase 50 mil pessoas passaram pelos estandes A Feira Brasil Game Show traz as novidades na área de jogos eletrônicos E dá oportunidade para o público testar os novos jogos e consoles que ainda serão lançados aqui no Brasil A feira acaba amanhã Quem não conseguiu fazer a visita terá que esperar pela próxima edição O evento retorna à capital paulista entre os dias 24 e 28 de outubro do ano que vem